Fala aí galera, beleza? Nos espero que sim. Hoje vamos aqui para um videozinho conversando sobre melhores heróis, heróis de early game, heróis de late game, de meio game, por aí vai, tá bom? Primeiramente, pra você que não sabe, Tier List, galera, é um levantamento de dados pessoal, seja de um site, seja de uma pessoa. No caso desse Tier List, que pra mim é o melhor de todos, é um levantamento de dados pessoal do técnico do clã Evos. Para você que não conhece, o clã Evos é o melhor clã de Mobile Legends do mundo, não o melhor, mas esse é o maior, com mais títulos, com mais nome, belezinha? E é da Indonésia. Então o cara é profissional, galera, a gente tá falando de pessoas profissionais com mais de 100, 200 mil seguidores, pessoa com bala, tá ligado? Pessoa que, Mobile Legends é trampo mesmo, tá ligado? Pessoa que se dedica, velho, tá bom? Então por gentileza, aquele likezão, dá aquela compartilhada pra ajudar no engajamento do canal, deixa aquele comentário ali, nem que seja um Ronaldinho aí. Marotinho, pra ajudar, firmeza e live todos os dias, 8 horas, em redes sociais, na descrição. É o seguinte, a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você olha para um Tier List é, Tier List é levantamento de dados, galera, beleza? Independente se você ver no canal de ciclano e de fulano, nas redes sociais, o Tier List oficial, os heróis oficial, cara, nunca vai ser oficial, galera. É sempre levantamento de dados, é apenas fake news que espalham por aí, para chamar a sua atenção. Então você tendo em mente que Tier List é um levantamento de dados pessoal, você não precisa levar tudo meramente ao pé da letra, tá bom? Até porque muitas das vezes em um Tier List, por exemplo, como este, nem todas as coisas aplicadas aqui dá para você utilizar em uma ranked solo do O-Tril, certo? Muitas coisas só se aplicam mais em quem joga PT full, em time full, tá bom? Você tem que ter essa ciência, porque como na nossa comunidade as informações são veditas de milhares e milhares de maneiras, essa daqui é a minha maneira de pensar, tem isso também, galera. Só que é sempre bom você, né, pluralizar a sua mente, sabe? Pensar um pouco fora ali do que estão colocando na sua frente. Pense sempre um pouco além, porque senão, cara, você vai se alienar, porque na nossa comunidade tem muita, muita, muita informação diária errada, fake news só para ganhar likes e views, velho. Se você não tiver esse filtro aí no seu cérebro, você vai ter um hit ruim, taxa de vitória ruim, vai ganhar e perder, ganhar e perder e, pelo amor de Deus, tá bom? Eu martelei um pouco essa tecla, galera, porque é muito importante você ter essa ciência na sua cabecinha, tá bem? Então bora lá, rapaziada, depois de, né, tentar abrir a... Tá com a mente aberta, meu príncipe? Ah, não falou isso, tá com a mente aberta! Então bora aqui agora para o Tier List. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui, galera, é as prioridades de pick, tá bom? Ou de ban. Os que tem SS... 3S na cabeça, SSS, são heróis que você tem que dar muita prioridade ou para pegá-los ou para baní-los, tá bom? Que é no caso aqui a gente vê que o Paquitão tá bruto, o Poveus, a Matilda, o Harleyzinho, tá bom? Os que tem SS na cabeça são picks muito bons, que a gente tem sempre que dar uma priorizada. E o AA também são picks sempre muito interessantes, beleza? Os que tem um Ezinho na cabeça, galera, é que eles tem o Early Game, eles tem o início de jogo muito forte. O início de jogo é um Level 1, Level 2, Level 3, Level 4 muito poderosos. Heróis que tendem a forçar o início de jogo. Por exemplo, são heróis que possivelmente podem ir bem no X1, ou são heróis que podem invadir uma jungle, heróis que podem resetar um buff ou pegar um buff. São heróis que para lutar na primeira tartaruga, ali no Level 4, são heróis muito poderosos. Então a gente tem, por exemplo, o Jowhead, certo? Que tem um início de jogo muito poderoso, certo? Os heróis que tem um L na cabecinha, tipo Ling, Harriet, Cloud, Waldo, são heróis que tendem a ficar mais poderosos. Com uma média, galera, mais ou menos de 7, 8, de 9 minutos pra frente de jogo. Antes disso, são heróis que tem que ficar em constante farm, certo? Se precisar entregar uma tartaruga pro time inimigo, por exemplo, rapaziada, vamos supor que você tenha aqui no seu time um Roger, que é um herói de um Ezinho Early Game. É um jungle de Early Game, quer dizer que ele tem o início de jogo muito forte. E no seu time tem, por exemplo, um Harriet, que é um herói de Late Game, certo? Então vamos imaginar a primeira tartaruga, a segunda, até talvez a terceira tartaruga. Se você tem na sua jungle inimiga um Jowhead, que é um herói de Early Game, tem também um Rogerinho, que é um herói de Early Game. São dois heróis que tem o início de jogo muito forte, certo? E no seu time, sei lá, tem um Harriet, que é um herói de Late Game. E na rotação tem, sei lá, um Show, que é um herói ok. Quando não tem nada assim de SS, nem Early Game ou Late Game, galera, é que é um herói ok. É um herói bom, regular, entendeu? Então, galera, diz pra mim, entre numa luta, na primeira, segunda ou terceira tartaruga, quem vai levar vantagem? Um Jowhead com o Roger ou um Harriet com o Show? Deu pra pegar a visão? Agora você tem essa informação que, obviamente, o Jowhead e o Roger são mais fortes, porque eles são heróis de Early Game! Tcharam! Ó, então o que você faz, galera, quando você tá enfrentando heróis de Early Game, tendo no seu time heróis de Late Game, você não luta na tartaruga. Você faz uma rotação no qual você entrega a tartaruga para o time inimigo e prioriza, principalmente, estar sempre em consideração. Vocês têm que entender, galera, que o que é os objetivos do jogo. O jogo não é só tartaruga e lord de objetivo, não. Levar torre, levar ouro da torre, sabe aquela proteção de ouro? É objetivo. Estar limpando lane é objetivo. Fazer os monstros da jungle é objetivo, galera. Farmar é um objetivo do jogo. Então, por isso que você tem que estar sempre clicando ali no time do jogo e estar vendo o ouro do seu time constantemente. Entendeu? Porque, muitas das vezes, o inimigo pega a tartaruga, mas você leva uma torre, você pegou o ouro da torre, você tá roubando o blue inimigo, você tá fazendo a sua adiango. E, muitas das vezes, por mais que o time inimigo faça a tartaruga, o seu time tem mais ouro. Então, ter ouro também é um objetivo do game, tá bom? Oh, 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 beleza? Então, rapaziada, tendo em mente que, por exemplo, vamos aqui para os maguinhos. Cadê? Hum, os heróis de Midland. Vamos pegar um exemplo aqui. Ah, rapaziada, olha aqui que legal, ó. A Cagorinha, nesse tier list agora, tá com L de late game. Na última vez, há mais de um mês atrás, quando eu trouxe esse tier list, a Cagora tava com early game. E eu falei que, na minha opinião, era late game. E hoje em dia tá late game, tá vendo? Como tudo é perspectiva, então por isso que a gente não pode levar tudo ao pé da letra, tá bom? Então, por exemplo, uma coisa que eu critico e muito, rapaziada, é a galera na comunidade Mobile Legends, eles têm uma tara muito no Herói Valley. Eu não sei o que acontece, mas a galera tem muita, muita tara no Herói Valley. E ele é um Herói com Lzinho, de late game. Então, quer dizer que com 3, 4, 5, 6, até 7 minutos de jogo, o Valley pouco faz. Ele precisa de 8, 9 minutos de jogo para começar a entrar no jogo. Certo? Certo. Na minha opinião, Heróis como a Lunox é um Herói de early game. Mas vamos citar, por exemplo, aqui, a Eudora. A Eudora é um Herói de early game. Quer dizer que a Eudora, logo no início de jogo, no level 2, no level 3 dela, no level 4, ela é early game. Ela já é muito poderosa. Então, quando você tá numa ranked solo do E-Trio, você garantir o early game, é por isso que eu sempre recomendo pra vocês o Roger. Por quê, galera? Os Heróis de early game para ranked solo do E-Trio são muito importantes. Por quê? Quando você atropela o time inimigo logo no início de jogo, o time inimigo vai se xingar, o time inimigo vai sempre culpar alguma lane, o time inimigo vai tretar, vai querer ficar base, vai querer render. Deu pra entender? Então, por isso que é tão importante pegar os Heróis de early game para acabar com o game o quanto antes, para, assim, abalar o psicológico do time inimigo. Entendeu? Então, coisas que já, talvez, em PT, em time full, não aconteçam. Mas na ranked solo do E-Trio acontece muito. Entendeu? Por quê? Porque a galera não sabe, por exemplo, olhar o ouro. A galera não sabe ver que o time inimigo tem 2, 3k de ouro a mais. Galera, não vamos lutar no tartaruga, não vamos lutar no lord entrega pros caras. Vamos segurar o late game, porque a gente tem um Vale, que é um Herói de late game. A gente tem um Cecilion. Deu pra entender? Mas a gente tem uma Carry, por exemplo, um Cloud, que é um Herói de late game. Então, vamos segurar o jogo para mais de 10 minutos. Mas a galera não tem essa mentalidade. Só que através desse vídeo, você vai pausar o vídeo, vai dar uma analisada. Você vai... Tem mais Heróis aqui pra baixo, galera, mas vamos dar uma focada aqui no Rank S e Rank A, tá bom? Então, galera, dá uma focada. Você tem que aprender o que são Heróis de early game e late game. Por exemplo, a Alice. Eu sempre recomendo pra vocês, a Alice é brutalmente poderosa. Pra Rank solo do E-Trio, ela é muito forte. Porém, galera, ela é um Herói de late game. Não adianta você querer tirar de um Herói de late game que ele esbagasse com 4, 5, 6, 7 minutos de jogo, galera. Então, eu não sei a tara que o pessoal tem a utilizar a Vale. Se é pra utilizar um Vale, que é um Herói de late game, é muito melhor utilizar o Cecilion, que também é de late game. Tá entendendo, velho? Beleza, rapaziada? Então, pausa aí o vídeo. Se possível, que eu vou tirar o zoom aqui. Pra vocês aí darem uma analisada. O que são Heróis de early game. Heróis de late game, tá bom? Olha a Vexana, como é ruim, velho. Além da Vexana ser um Herói ruim, ela é um Herói de late game. Então, cara, é pifiamente ruim. Goldland, galera. Olha aqui onde tá a Hanabi. A Hanabi é um Herói de late game. Rank F, cara. A Eritel, deu pra entender como são heróis consideravelmente ruins? Pra galera, obviamente, de elo mais alto. Pra galera profissional. Por isso que vocês têm que ter cuidado com os cheerlists que vocês vêm por aí. Porque tem pessoas que divulgam cheerlists onde esses personagens, muitas das vezes, estão no rank S. Rank alto. Então, se você não corrigir essas pessoas falando, cara, isso não é um cheerlist oficial, isso não é oficial, isso e aquilo, as pessoas vão, a galera vai ficar compartilhando fake news. E por isso que a nossa comunidade é essa coisa amarrada, velho. Mas assim, a comunidade não vai mudar. Não fique pensando que a comunidade, o jogo é assim, o jogo vai ter troll, as vezes você é o troll, o jogo, você é xingado, você xinga, o jogo é isso, galera. O que você pode fazer é, você adquirir a sua informação e passar a ganhar mais e perder menos. O que você pode fazer é isso. Agora não fica pensando que a comunidade vai mudar, não, galera. Mas faça a sua parte sempre que possível, tá bom? Então, por exemplo, rapaziada, vamos dar um exemplo pra você. Vamos supor que você vai jogar duo trio com seus amigos. Se você pega um Jawheadzinho, que é um herói de early game, uma Matilda, uma Rafaelinha, certo? Você pega um Rogerinho e você bota no mid lane uma Eodorinha, por exemplo. Cara, três heróis com early game, brabíssimo. Três heróis que, até o primeiro Lorde, da primeira tartaruga com 2 minutos a 9 minutos de jogo, são heróis que você vai destruir nesses 9, 10 primeiros minutos. São heróis que você vai ter uma grande chance de fazer as primeiras tartarugas, fazer a segunda, a terceira, talvez a quarta, e até pegar o Lorde. Tá entendendo, cara? Tô bebendo água, galera, e vocês estão hidratadinhos aí, já deixou o like, meu príncipe. Cara, nos react eu tô com mania de beber água agora até no vídeo, já tô com mania de beber água, rapaziada, perdão, perdão, viu? Então, por exemplo, galera, agora vamos ver aqui no XP lane, né? Todos esses heróis são muito bons. Lembrando, galera, que o XP lane normalmente é uma função. Qual é a função do XP lane? Búfalo. São heróis que dão um dano legal, mas que também necessitam tankar legal, principalmente para o meio e final de jogo. O que seria o meio e o final de jogo? O meio é basicamente, galera, dentre a última tartaruga e o primeiro Lorde. Ali já é o meio game, beleza? E o late game já é a partir do segundo Lorde, e aí por aí vai, beleza? Então, cara, é muito importante que você pegue esses heróis para cumprir uma função, porque são heróis que causam um dano bacana, mas são heróis que também tancam, velho. Tá bom? Você não pode deixar que apenas o herói de rotação, ou o tanque de rotação, leve porrada, principalmente no meta atual. Tá bom? Você tem que ajudar o tanque a fazer a famosa front, galera. Tá bom? Então, o pessoal tem uma tara muito grande, por exemplo, pegar Darut, pegar Badang, pegar Martes, Argos, tem mania de pegar Zilong, tem até Gnevere, mas são heróis que não tancam. Beleza, Gnevere dá um dano legal, o Badang, por aí vai, mas não são heróis que tancam. Então, para o meio, e late game, tendem a pesar o seu time, porque o seu tanque não vai aguentar levar todas as porradas, principalmente hoje em dia, que a penetração tá cabulosa, o cajado genial, o machado de guerra e por aí vai, o ruído maléfico. Então, o seu tanque não vai aguentar apanhar sozinho. Então, você tem que botar no XP Lane, um herói que causa um dano legal, mas o principal objetivo é tancar no meio para o final de jogo. Então, nós temos aí o Poveus, que tá bruto, tancando horrores, dando muito dano. Paquit também, X-Bark também, Alice late game, tancou horrores, dá muito dano. Rubizinha, todos esses heróis aqui são muito bons. E no rank aqui, no rank A, também temos aí heróis que são muito bacanas, o Baxia no side, você pode fazer dependendo da comp, temos aí o Terizla. O Terizla, cara, é um herói simples de jogar, certo? Um herói simples, muito simples, por sinal, para você que talvez está no elo mais baixo, mas que vai cumprir a função dele. Ele vai dar um daninho legal e vai tancar legal, tá bom? Os heróis do Gold Lane, galera, na opinião do cara aqui, no rank S, na opinião dele, olha a Alice aqui de novo, cara. A Alice fica no late game, completar os itens, o quanto antes, para entrar no jogo, o quanto antes são heróis que causam muito dano, beleza? Aqui, eu compacto com essa ideia aqui, do Gold Lane, do XP Lane, galera. Esses heróis aqui, todos esses heróis aqui, dá para você aplicar tanto na rank de solo, duo, trio ou PT, tá bom? Então, você pode pegar esses heróis aqui da Gold Lane que você vai estar bem servido, você pode pegar esses heróis do XP Lane que você vai estar bem servido, tá bom? Na Gold Lane, galera, você tem que entender que normalmente são heróis que têm uma função muito importante de farmar o early game o quanto antes para que, no meio e late game, eles estejam aptos a brigar e, principalmente, estar aptos a lutar num possível Lorde. Então, você não pode fazer igual os main Hanabi lixeira, os main Iteo lixeira, main Laila lixeira, que é, só fica no Gold Lane. O cara fica ali até o final do jogo. Galera épica, não é o épico que faz muito isso no GM, no Lender. E, rapaziada, não. A função do Gold Lane é, você tem que pegar o herói e entrar no jogo o quanto antes. Por exemplo, o Harwich, ele demora uma média, mais ou menos, de 4, 5, 6, 7 minutos para entrar no jogo no Gold Lane. ele forma, forma, forma. Com 7 minutos, ele está apto a dar uma esbagaçada. A Alice, 7, 10 minutos está apta. A Lunox, level 4, já está apta. A Beatrix, level 4, está apta. Deu para entender? O Claudinho, 6, 7 minutos está apto. Entendeu? Então, você tem que ter essa ciência. Certo? Você quer lutar no early game? O Lunox tem um early game melhor. A Faixinha tem um early game melhor. Certo? Quer um herói de late game? A Alice vai ter um late game melhor. A Hatch tem um late game melhor. o Claudinho e por aí vai. Deu para entender? Beleza? Midlane, galera. Temos aí a Matilda poderosíssima. Ela é muito overpowered. Eu acho que as últimas 3, 4 vezes que eu usei Matilda, eu ganhei todas. Ela é um herói muito forte, principalmente nos elos mais altos. Mas tem que saber usar. Galera, todos os heróis, galera, apesar de você ter o conhecimento agora do que é um herói de early game, de late game e tudo mais, você tem que ter conhecimento da build, o conhecimento de como esse herói anda no mapa, coisas do tipo. e indiscutivelmente eu convido você a assistir os reacts aí do canal na playlist de reacts. Seja um react brasileiro ou seja o react do competitivo gringo. Para você ter noção de como o cara vai buildar, de como o cara vai rotacionar. E muitas dessas coisas dá para se aplicar na ranca de solo do e-trio sim. Tá bem? Cara, aqui no canal tem tutorial, tudo que você precisa saber sobre a Selena na playlist de dica. Eu parei de usar a Selena porque a Selena é um herói que você tem que estar constantemente utilizando. Mas se você virar a main Selena, você vai destruir, a rapaziada vai chamar você para jogar, você vai arranjar amigos facilmente. A Selena é um dos heróis mais cabulosos do game para você estar constantemente jogando. Só que, no meu caso, eu sou streamer e tal, às vezes, eu por temporada eu mudo os heróis, tá ligado? Por exemplo, temporada eu usei muito Granger, essa temporada eu estou usando mais Hayabusa, temporada retrasada eu usei Selena, usei Roger, eu procuro mudar. Mas se você quer ser um cara que vai subir ponto e isso e aquilo, vira a main Selena, velho, indiscutivelmente, beleza? Cara, ainda temos aqui, no mid lane, temos o Hayabusa, que pode ser um pick muito interessante na Diago, no mid lane. Eu gosto muito da Lonox, que é um herói de late game, velho, Cyclopin, Cecilion, tá bom? O Saber está no herói de early game aqui, o cara não colocou no gold lane para o técnico da Evos, ele não curte o Saber no gold lane, mas para muitas pessoas o Saber é rank S gold lane, o KG também é rank S gold lane, aqui ainda está no rank A, beleza? Particularmente, eu prefiro o Saber na gold lane do que no mid lane, mas se quiser fazer, dá para fazer também, beleza? Do mid lane, mano, se fosse búfano, eu preciso comprar um, dois heróis, qual que você me recomenda? Agora, a partir de agora, se fosse para pegar um XP lane, cara, no momento, você é épico, você é lenda, eu pegaria o Barats, beleza? No XP lane eu pegaria o Barats, ele é muito simples de jogar, e você também pode fazer na jungle, na caso aqui, ele está no quê? No rank B, mas é uma opinião pessoal do cara, na minha opinião para rank solo do E-Trio, o Barats, ele é rank S, tanto no XP lane, lembrando que no XP lane a sua principal função de Barats é tankar, já na jungle, se você for fazer a jungle, aí você pode fazer dano, você tem que pesquisar as builds e tudo mais, se fosse para recomendar um herói barato, você pode fazer um XP mais tank ou na jungle com um pouco mais de dano, coisa do tipo, tá bom? No gold lane, se for para recomendar um herói, eu acho que vale muito a pena vocês virarem minha Alice, tá bom? Porque a Alice, se eu não me engano, é um herói gratuito, é um herói baratinho, é um herói que você vai precisar treinar, principalmente, galera, você tem que, quando eu falo treinar, é para você saber que, mano, eu vou treinar de Alice, vou cronometrar quanto tempo eu demoro para fechar tantos itens ou ter tantos stacks para assim eu entrar no jogo, por exemplo, o Cecilion, o Cecilion é muito simples, cara, você pode, você larga tudo e com 7 minutos de jogo você está apto a destruir o jogo, então, crie um time, crie um tempo de jogo aí com a Alice, tá bom? Você pode usar ela no gold lane, o XP lane, ela é um herói barato, pode investir, tá bom? No mid lane, cara, obviamente, a Selena, tá bom? Você pode fazer a Selena ou como mago de mid lane ou como rotação também dá para fazer, mas se você, velho, meu celular trava, meu celular é podre, eu não consigo jogar de Selena, eu não tenho dedo, eu não consigo puxar a tela, eu não consigo nada, você é um pouquinho mais com o toco, você joga um pouco mais com o cotovelo, velho, Eldorinha, mano, se eu não me engano, Eldor é grátis, investe na Eldora, velho, tá bom? Simples de jogar e é um bom mago, tá bom? Mas caso você queira comprar algum, eu sempre recomendo a faixa porque você pode fazer tanto no gold lane quanto no mid lane e ela é um herói ela tem zoneamento, ela limpa a lane, gosto muito dela, recomendo ela sempre, tá bom? Na rotação temos aqui bons heróis, o Ash está no rank A, eu acho que ele é rank S, mas enfim, na rotação, galera, Popoi Kupa Tank é muito poderoso, mas se for para recomendar sem enrolação, galera, Kufra, está muito forte, muito bom, simples de jogar, recomendo Kufra, tá bom? Até pelo stun em área, coisa do tipo, eu estou gostando muito dele principalmente porque o late game dele está cabuloso, para mim, está melhor que o Jowhead ou coisa do tipo, principalmente se você joga no zelo mais baixo, será, eu não vou enrolar muito aqui não, investe no Kufrinha, tá bom? Mas muitos heróis é que são bons, mas se for para recomendar de Kufrinha. E na Django, rapaziada, a Django está complicada, mas se for para recomendar, galera, eu vou recomendar o Rogerinho porque eu sempre faço, eu sempre recomendo o canal, o Herói é simples de jogar e é muito forte, tá bom? Muito bacana. Lembrando, galera, o jogo é coletivo e tudo mais, mas eu espero que tenha dado para abrir um pouco a mente de vocês. Então, por gentileza, aquela compartilhada, qualquer dúvida, deixei na descrição. Os grupos do WhatsApp, acho que estão aí na descrição também, precisando trocar uma ideia com a rapaziada. Acho que não tem mais muito o que falar, não? Mas, obviamente, galera, o Lancelot é um bom Django, o Ling, o Exbargo, o Reabusa, isso e aquilo, mas, galera, a galera tende a achar muito que o Django tem que carregar, que isso e aquilo tem que carregar e não, rapaziada, são funções. A função do Django é estar em constante farm na Django e chegar para finalizar. A função do Rotação não é ficar seguindo o Django, pelo amor de Deus, a função do Rotação. Ou é andar com o Mid Lane, ou dar suporte para o Gold ou o XP Lane, é andar pelo mapa, é abrir as moita, tá bom? Não é ficar seguindo a P do Django, pelo amor de Deus. Rotação, para de seguir o Django. Ou você segue o Mid Lane, ou você fica no Gold Lane ou no XP Lane, mas anda pelo mapa, meu príncipe, que não siga, não proteja as costas do seu Django. Fique sempre à frente, tá bom? Numa linha aí, sempre de preferência com o Mid Lane para o Mid Lane trabalhar como suporte para você, tá bom? Pronto, simples, tá bem? Então vou ficando por aqui, valeu!